Meu amigo me prendeu em uma grande prisão de obsidia, no Craftsman. Ah não, eu tô preso, eu tô preso. Ah não, amigo, o que eu tenho que fazer aqui? Hum, Manoel, você tem que dar um jeito de escapar essa prisão, hein? O seu auto-amigo, eu te preso aí porque você não deixou eu pegar os meus diamantes. Aqui, 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 eu não quero, mas eles eram meus, mas agora, eles são meus agora. Ah não, 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 não. Pera aí, tem um baú aqui. Tem que quebrar, quebra, quebra, quebra. Opa, tem um barco aqui. Ah, eu consegui. Você conseguiu sair? Consegui. Nossa, agora você se vira aí. Ah, meu Deus. Tá. Opa, o que eu tenho que fazer aqui? Sobe aí na escada. Tem, 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 tem uma coisa secreta ali. Nossa, que susto. Eu pensei que eu tava aí, aí dá pra dizer aqui. Vai lá, então. Nossa, tem uns porcos zumbis aqui. Ah não, desculpe, porco zumbi. Não deveria estar fazendo isso. Agora se vira aí. Tome, tome. Toma. Toma essa. Ai, ai, não, 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 não. Toma, toma, toma. Toma essa, toma essa, toma essa. Vai, vai, vai. Vai, vai. Mata, mata, mata. Mata, morre. 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 Ai, finalmente, morreu já. Olha, até eu perder os itens dele. Os itens dele. Nossa, não sabia. Tá. Nossa, o outro zumbi pica, ele tá nem aí de me matar. Olha, ele tá nem aí, cara. Quando eu bati nele, ele tá nem aí, cara. Que isso? Tá, agora eu vou pegar as madeiras aqui. O que você vai fazer com essas madeiras aí? Eu não sei. Ah, sabe o que eu vou fazer? O que, amigo? Emanuel. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou te falar, não. O botão! Oxi. Não quer dar certo. Ai, que tem que fazer um negócio aqui. Vai, vai. Três, dois, um. Ih, eu escapei na prisão. Uhul! Consegui! Amigo. Foi muito rápido. Foi um vídeo curto. É. Cadê meu gravador? Ah, tá camuflado aí. Então, galera. Deve ter gostado, né? Não esquece de deixar o joinha, beleza? Compartilha com seus amigos. Então, foi... 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 É... É obrigado até a gostar desse vídeo, gente. Eu consegui escapar da prisão de obsidia. Uhul! Boa noite.